Muito bom dia a todos. Queria antes de mais cumprimentar o senhor secretário de Estado, cumprimentar também o doutor Luís Mira, cumprimentar os representantes aqui das embaixadas e sublinhar, permitam-me, a importância deste projeto e a visão que também está por detrás dele. A senhora ministra Assunção Cristas apostou bastante, e todo o seu ministério apostaram bastante neste projeto e eu julgo que é da maior importância. Enquanto responsável pela cooperação portuguesa, nas minhas várias viagens e contactos, talvez aquilo que nos é mais pedido é, de facto, a transferência de conhecimento. Os países precisam desse conhecimento muito mais do que, às vezes, outro tipo de projetos. Nós sabemos que os nossos países parceiros cada vez mais têm as próprias capacidades, mas falta-lhes, de facto, a experiência e o know-how que nós temos. E, desse ponto de vista, eu gostava de dizer que este projeto é, de facto, muito importante para nós, internamente, no sentido em que congregamos aqui esse conhecimento que muitas vezes estava disperso e estava espartilhado e, portanto, podemos, ao reuni-lo, também criar aqui sinergias, mas é da maior importância também esta passagem, esta transferência de conhecimento para os nossos parceiros. Por outro lado, claro que a cooperação ao nível da investigação, a cooperação institucional são muitíssimo relevantes, mas há hoje também a importância do setor privado e ela também se faz notar neste domínio e, por isso mesmo, este projeto surge no momento em que o agroalimentar tem também um papel relevante no setor privado e os países que são parceiros da cooperação têm exatamente essa noção de como se podem eles próprios desenvolver, do ponto de vista econômico, numa área tão relevante como esta. Permitam-me, sem os enfastear, apenas sublinhar o seguinte, nós hoje em dia estamos confrontados, de facto, com desafios que se vão colocar dentro de muito pouco tempo. Nós sabemos que as questões demográficas, as questões das alterações climáticas vão, de facto, ser pressões importantíssimas na questão da segurança alimentar. E, nesse sentido, estas questões não são apenas pertença de um setor restrito, mas são cada vez mais questões de todos nós e que têm consequências na vida de cada um de nós. E eu penso que, quando estamos num momento em que, do ponto de vista internacional, se está a discutir a nova agenda pós-2015, que é uma agenda que, naturalmente, tem a questão da segurança alimentar e a erradicação da pobreza e, portanto, as questões alimentares como um dos seus objetivos principais, na linha daquilo que eram os objetivos do milénio, mas juntam-se nesta agenda novas reflexões. Não só o facto desta agenda ser uma agenda universal, portanto, uma agenda que implica cada um de nós, enquanto que a agenda dos objetivos do milénio era uma agenda do mundo que ainda se concebia entre, posso dizer, norte e sul, entre os mais ricos e os mais pobres, a grande diferença desta agenda é que percebe que hoje estamos num mundo global em que essas diferenças podem existir mesmo nos países mais desenvolvidos. E, portanto, é uma agenda também de maior consciência da dimensão global do planeta e da nossa responsabilidade individual nesse mesmo planeta. Nós também estamos a comemorar o ano europeu para o desenvolvimento, que tem como lema o nosso mundo, a nossa dignidade, o nosso futuro e penso que neste lema se encerra aquilo que, afinal, são também esses objetivos para que trabalhamos e não é por acaso que este ano europeu se celebra em 2015, quando vamos ter, em setembro, a aprovação da agenda que definirá os objetivos do desenvolvimento sustentável. O que nós queremos, efetivamente, é um mundo que é nosso, que é de todos, portanto, uma visão universal é também um mundo onde haja mais dignidade e é também um mundo que tenha futuro. e esse é um aspecto essencial e, por isso mesmo, a reflexão que nós aqui trazemos e a maneira como esta plataforma se constrói de uma forma colaborativa e que privilegia a relação em rede é a expressão daquilo que tem que ser o novo mundo, esse novo mundo, essa nova dignidade e também essa nova projeção no futuro. vivemos num mundo em redes, vivemos num mundo que tem que ser cada vez mais solidário e, portanto, projetos como este, que nós, deste princípio, acarinhámos, são projetos que são importantíssimos de forma a partilharmos também uma visão do mundo e uma visão que permita maior dignidade, mais futuro e, portanto, que permita, como eu disse, que haja mundo. Muito obrigada e desejo as maiores felicidades a este encontro porque ele é importante para este projeto e para o seu futuro. Muito obrigada. 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 Obrigada.